Olá, pessoal! Como estão vocês? Vamos dar início à nossa décima aula do nosso curso de inglês online. E hoje nós iremos aprender no âmbito gramatical os numerais ordinários. Ok? Bom, alguém sabe me dizer qual é a diferença de numeral cardinal e ordinal? Porque nas nossas aulas anteriores nós aprendemos os numerais cardinais. Hoje nós vamos aprender os ordinais. Qual é a diferença? A diferença, os numerais cardinais, eles indicam quantidade. Um, dois, três, quatro. Quantos alunos existem na sala de aula? Quarenta alunos. Quarenta é o numeral cardinal. Indica quantidade. E o ordinal indica quantidade? Não. Ele indica posicionamento, ordem. Por exemplo, primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Primeiro, numeral ordinal. É uma classificação, uma colocação. Essa explicação serve tanto para a nossa língua portuguesa, quanto para a nossa língua inglesa. Ok? Mas as regras são bem diferentes. Então, só para relembrar aqui quais são os dias da semana que nós vamos estar usando novamente na aula de hoje. Alguém lembra aí? Segunda-feira, mandem, domingo. Domingo. Vamos começar pelo domingo, né? Domingo, Sunday. Segunda, Monday. Terça, Tuesday. Quarta-feira, Wednesday. Quinta-feira, Thursday. Sexta-feira, Friday. E sábado, Saturday. Ok? Só em inglês agora? Sunday, Monday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ok? Bom. The ordinal numbers. Vem a atenção. Para falar datas em inglês, utilizamos números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro. Em inglês, first, primeiro. Segundo, second. E third, terceiro. A grande maioria dos números ordinais é escrita simplesmente acrescentando-se TH no final do numeral cardinal. Por exemplo, sixteen, dezesseis. Se vocês apegarem, sixteen. No final de sixteen, eu acrescentei TH. Depois eu vou passar o áudio para a gente pronunciar bem os numerais ordinais. Então, vai ficar sixteen. Lembrando que o som do TH é um som que não existe na nossa língua portuguesa. Ok? Então, as pessoas têm um pouco de dificuldade em pronunciar esse som porque ela fica, ela tenta achar, encontrar esse som na nossa língua. Então, ela acaba pronunciando com som de F, com som de B, com som de T e não é nada desses sons, tá? Como que eu pronuncio o som do TH? Agora, eu pego a ponta da língua, coloco atrás dos dois dentes incisivos, que são os dois dentes da frente e assolto. Então, vai ficar sixteen. É meio esquisito, mas é a forma correta de se pronunciar, ok? Bom, continuando. Nas dezenas, vinte, trinta, quarenta, basta substituir a letra Y do final do numeral cardinal e substituir por IETH. Então, doente, que é vinte, numeral cardinal, vai ficar vigésimo, vai ficar doente, ok? E assim por diante. Nas dezenas, centenas, milhares e etc, somente a parte final vai para a forma ordinal, ok? Por exemplo, he's sixty-second birthday, tá? Seu 62º aniversário. Nós não temos o hábito de falar dessa forma, né? Mas é o correto, tá? Então, vejam bem. Sessenta e dois, sixty, sessenta. E o dois, seta. Então, a regrinha, tá? Para as dezenas centenas milhares, é só o último numeral que vai sofrer, né? A alteração acrescentando TH ou IETH, ok? Então, repetindo aqui, sessenta e dois, né? Sexta-gésimo segundo, vai ficar he's sixty-second birthday. Se vocês observarem aí na postila de vocês, só o segundo número foi para o numeral cardinal, ok? O numeral ordinal, só. Então, assim, só reprisando, tá? Como é que eu vou escrever, pronunciar, sexta-gésimo segundo aniversário, né? Eu vou pegar o sessenta, sexta. E eu só vou alterar o segundo número do cardinal passar para o ordinal, tá? Então, segundo em inglês é second. O primeiro número, seis, vai permanecer cardinal. Então, só vai sofrer a alteração, a partir das dezenas, centenas e milhares, o último numeral, ok? Que vai ser passado, transformado para o numeral ordinal, ok? Outro exemplo, é o centésimo, septuagésimo primeiro dia do ano. Então, um, sete, um, transformando em numeral ordinal, olha lá, o centésimo, septuagésimo primeiro. Em inglês, the hundred, seventh, first. Observe que só o último número foi passado para o numeral ordinal, ok? Que o número um do cardinal seria o ano. O ordinal, first, ok? Bom, depois eu vou explicar para vocês a abreviação dos numerais ordinais, tá? Bom, os números ordinais em inglês sempre são abreviados com as duas últimas letras de suas respectivas formas por extenso. Então, observe que primeiro, tá? Em inglês, se pronuncia first. Como que eu abrevio? Aliás, usa-se bem mais a forma abreviada. Então, eu vou colocar o número um e lá em cima, observe na costila de vocês, eu vou colocar o st. O que significa esse st? É a abreviatura de first. Como que eu abrevio? Eu pego as duas últimas letras do numeral ordinal e coloco lá em cima. Na hora de pronunciar, eu vou falar first, ok? A mesma coisa, o número dois, tá? Número dois, cardinal. O ordinal vai ficar second. Então, como que termina a palavra second? Com L e D. Então, como é que eu vou abreviar? Eu vou colocar o número dois e lá em cima eu vou colocar L e D. Na hora de pronunciar, second. Ok? Três. Passando para o numeral ordinal, vai ficar terceiro. Como que eu falo terceiro em inglês? Third. Termina com R e D. Então, como que eu vou abreviar esse numeral ordinal? Eu vou colocar o número três e o R e D, que são as duas últimas letrinhas da palavra terceiro em inglês. Que no caso é third. Ok? Agora, os demais números, com exceção de alguns outros que eu vou estar explicando, que é no caso das dezenas, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, que eu elimino Y e coloco I, E, T. Os demais números ordinais todos vão terminar com TH, ok? Então, olha lá como é que ficou o quarto. For, ok? Terminou com TH. O quinto, FIFI. O sexto, SIX. Ok? Todos os outros terminam com TH. Lembrando que quando chegar na dezena, vinte, trinta, quarenta, conforme a regra vinha acima, você vai eliminar o Y e acrescentar I, E, T. Ok? Bom, essa é a regra, tá gente? Eu vou pôr o áudio pra vocês ouvirem, tá? O áudio é o número 36. Acompanha aí. Acompanha aí. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 100, 200, 300, ok, e lembrando que quando chegar aqui na centena, tá, eu vou acrescentar TH no final de hundred, então vai ficar hundred, ok, e assim por diante, tá. Bom, dias da semana e do mês, na língua inglesa utiliza-se números ordinais para se dizer dia do mês, como podemos observar no exemplo abaixo, então o que eu estou perguntando aí, what day is it today? Que dia é hoje? Aí eu vou responder, como que eu responderia isso, né? Today is Monday, the 7th year, ok? O que que eu quis dizer aí, hoje é segunda-feira, dia 17, ok? É, lembrando que eu posso abreviar esse numeral ordinal, então eu posso colocar o número 17, e como é que eu abrevio? Eu pego as duas letras e coloco lá em cima, então vai ficar o número 17, lá em cima, TH. Na hora de pronunciar, eu vou falar 17, ok? É a forma mais usada, tá? Olha lá, como dizer o dia em inglês. What's the date today? O que que eu perguntei? Que data é hoje? What day is it today? Que dia é hoje, ok? Como que eu vou responder que hoje é 27 de fevereiro, um exemplo. It's the 27th of February, ok? Lembrando que 27, o 20 permanece o cardinal, 20, e eu só vou alterar para o último número, que eu vou transformar no ordinal. Então, 7 vai ficar 7. Ok? Eu posso abreviar dessa forma aqui, como está em parênteses, tá? Eu tenho outra forma também de responder, tá? It's the 27th of February, ok? Na hora do numeral, eu também posso estar escrevendo de forma abreviada. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer alguns exercícios para fixar bem toda essa explicação da parte gramatical, tá? São exercícios bem práticos, simples, objetivos, que têm como objetivo realmente fazer com que vocês entendam bem a explicação, tá? Answer, responda. What's the date today? Que dia é hoje? Hoje é 23 de abril, correto? Vocês vão escrever em inglês a data de hoje, ok? Letra B. Letra B. When is your birthday? O que eu estou perguntando? When is your birthday? Quanto que é o seu aniversário? E aí você vai responder em inglês essa pergunta, ok? Lembrando que aqui são respostas pessoais, tá? Então, não vai ter respostas iguais ali, né? O exercício dois, translate into English. Traduza para o inglês. Então, de acordo com a explicação, vocês vão estar traduzindo todas essas questões aí, fracas, né? Para o inglês. Hoje é dia 31 de junho. Como que ficaria isso em inglês, ok? Lembrando que datas, tá? Vocês têm que usar o numeral ordinal, tá? E o único numeral ali de 31 é o 1 que você vai passar para o ordinal. Então, por exemplo, 1, né? É o numeral cardinal. E primeiro é o ordinal. Como que eu falo o 1 em inglês? O 1. E como que eu falo o primeiro em inglês? First. Ok? Então, 31, como é que vocês vão estar escrevendo lá? Como é que é 30? Third. Third. First. 31. Porque se refere a datas. Isso é uma regrinha da língua. Então, toda vez que você inferir a datas, meses do ano, eu vou usar o numeral ordinal. Tá? Façam. Tá? E lá no término da lição, vocês vão encontrar as respostas. Tá? Eu vou pedir para que vocês não olhem as respostas. Vocês façam, porque é uma forma de vocês aprenderem. Tá? Se vocês olharem lá sem pensar, vocês estão enganando vocês mesmos. Então, vocês precisam tirar as dúvidas, pensar, usar o cérebro, assassinar. E depois vocês fazem com a conversa. Tá? Dark. O nosso diálogo hoje. What day is it today? Que dia é hoje? Então, a historinha de hoje. Tem a ver com dias da semana, dia de trabalho. Então, a esposa do John aí, fala para ele levantar, para ele trabalhar. E o que ele faz? Ele acha que é feriado, final de semana, que não é dia de trabalho. E ela insiste, né? Ela até ofende ele. Ai, como ele é preguiçoso, ele é o zé da esquerda, não gosta de trabalhar. Enfim. E a história fica essa multa, né? Da esposa com ele, porque ela quer que ele levante e vá trabalhar. E ele acha que não é dia de trabalho. E, na verdade, é dia dele trabalhar. E ele simplesmente não sai da cama, tá? E fica dormindo. Então, a história gira em torno disso, tá? Lembrando, leiam a história em inglês, tá? Tentem entender a história sem precisar ler a tradução. Se vocês não conseguirem entender nada, aí vocês olham a tradução. Se vocês entenderem um pouco, ótimo. E se entenderem tudo, melhor ainda, tá? Então, Eu vou pôr o áudio pra vocês E vocês vão ouvir, depois eu vou estar lendo E vocês vão estar repetindo aí pra treinar a conversação, ok? E vocês vão ouvir, depois eu vou ouvir, depois eu vou ouvir, depois eu vou ouvir, depois eu vou ouvir. Time to go to work? Yes! It's Thursday and it's time to go to work. Oh my God, what did I do? You lazy good for nothing. Thursday? It isn't Thursday. Not Thursday. No, it's Saturday. It's the weekend. It's a holiday. It isn't Saturday. It's Thursday. It's not a holiday and it's time to go to work. It isn't Thursday. Turn on the radio. The radio? Yes, turn on the radio. It's 6 o'clock on the 21st of November and here is the summary of the news. Yes, but what day is it today? It's the milkman. I'll ask him what day it is. Alright, but it's Saturday. It's not Thursday. Good morning. Good morning. Your milk, madame. Thank you. It's 42 pence. 42 pence? Yes, for milk for one week. Here you are. Thank you. Please, just one question. What day is it today? What day is it today? Yes, please. Today is Thursday. Thursday. Yes, Thursday the 21st. Thank you. Goodbye. Goodbye. John! John, get up. It's Thursday, not Saturday. Thursday? Yes, Thursday the 21st. The 21st? Yes, get up now. You have to go to work. Oh, no. It isn't. Let me sleep. My goodness. Why didn't I listen to my mother? This guy doesn't like working. John, it's Thursday, isn't it? No, it isn't. It's the 21st today. So, it's a holiday. A holiday. Yes, it's a holiday. And I'm going to sleep in the children's bedroom. Bye-bye. See you later. Pessoal, se vocês se atentarem aqui, nessa parte aqui da historinha. It's 6 o'clock on. To end first. Olha lá. 21st. O ST é a abreviatura de first. Porque termina com ST no final. Pode ver que ele falou. To end first. Então, permaneceu o numeral cardinal 20. E só foi alterado o último, para o ordinal. Ok? Agora, eu vou ler com vocês a historinha. Vamos lá. John, John, it's 6 o'clock. 6 o'clock. Yes, it's time to get up. Time to get up. It's time to go to work. Time to go to work. Yes, it's Thursday. And it's time to go to work. Oh, my God, what did I do? You lazy, good for nothing. Thursday. It isn't Thursday. Not Thursday. No, it's Saturday. It's the weekend. It's a holiday. It isn't Saturday. It's Thursday. It's not a holiday. And it's time to go to work. It isn't Thursday. Turn on the radio. The radio? Yes, turn on the radio. It's 6 o'clock. On 21st, novembro. And here, a summer of the news. Yes, but what day is it today? It's the milkman. We'll ask him what day is it? All right, but it's Saturday. It's not Thursday. Good morning. Good morning. You are milk, madam. Thank you. It's for two pence. For two pence? Yes, for milk for one week. Yes, for milk for one week. Here you are. Thank you. Please. Just one question. What day is it today? What day is it today? Yes, please. Today is Thursday. Thursday? Yes, Thursday, the 21st. Thank you. Goodbye. Goodbye. John, John, get up. It's Thursday. Not Saturday. Thursday? Yes, Thursday, the 21st. The 21st. Yes, get up now. You have to go to work. Oh, no, it isn't. Let me sleep. My goodness, why didn't I listen to my mother? This guy doesn't like working. John, is it Thursday? Isn't it? No, it isn't. It's the 21st today. So, it's a holiday. A holiday? Yes, it's a holiday. And I'm going to sleep in the children's bedroom. Bye, bye. Say you later. E a nossa história termina por aqui. E a nossa aula também. Ok? Acompanhe a nossa próxima aula. Bye, bye. Bye bye. I'm going to sleep.